Eu espero encontrar um ambiente em Georgia Tech que é, de certo modo, colaborativo, porque as pessoas vão acabar se ajudando, e me desenvolver de uma maneira mais independente. Meu nome é Matias, eu tenho 19 anos, e eu fui aprovado em Georgia Tech, onde eu escolhi ir, Universidade de Toronto, Universidade de British Columbia, Universidade de Purdue, Universidade de Califórnia Davis, Universidade de Califórnia Santa Bárbara, Universidade de Califórnia San Diego, além de Universidade de Minnesota, Green Cities, Universidade de Nova York, Universidade de Massachusetts, Universidade de Wisconsin-Madison, Universidade de Arizona State, Universidade de Ohio State. A principal característica, que é muito importante em Georgia Tech, é que é uma universidade muito focada em cursos de engenharia, que ela é muito boa nessa região. Então, eu sei que o que eu vou estar fazendo lá é um curso de alto nível, que é onde a universidade investe mais e é mais importante. Para mim, foi em vários critérios, porque um não dá para pegar tudo. Então, foi um pouco de reputação acadêmica, um pouco de olhar os sites e ver o que eu achava, quem tinha os melhores professores, o que seguia mais o meu perfil de conseguir coisas práticas de engenharia, química e também um pouco lá de como seria o currículo. Além disso, tem os professores e as oportunidades nas áreas que eu tinha interesse, como sustentabilidade, como desenvolver materiais e nanotecnologia. Porque a Georgia Tech tem muitos professores nessa região. A minha maior dificuldade, em termos gerais, foi conseguir fazer um essay, um essay bom. Essay são as redações que você tem que escrever para quando se aplica no exterior, sobre temas que vão desenvolver qualquer coisa, tipo, pessoal. Então, o que você tem é sobre falar sobre si mesmo. No Etapa, eu fiz, principalmente de extracurricular, as Olimpíadas de Química. Também fiz Olimpíadas de Matemática e Física, ganhando várias unidades. Mas eu também fiz outras coisas, como Clube de Debates e Clube de RPG. Na minha cabeça, Etapa traz Olimpíadas Científicas na cabeça, vestibulares e proficiência tanto em exatas quanto em humanas, porque eu consegui aprender várias coisas durante as aulas. Legenda Adriana Zanotto